BORI CEDES, O CARA DAS BANDAS 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 Mas ainda mexeu comigo, nós também podemos ser bons amigos Amizade colorida e brau, 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 brau A melanina, mistura daqui da tesão GG e Ludmilla, olha a explosão Te dou um pedacinho de mim Mas não é o plano não Oi de presente Toma, toma, toma De lá de meu pé Toma, toma, toma Desse toma Toma, toma, toma Oi de presente Toma, toma, toma De lá de meu pé Eita Toma, toma, toma Oi de presente Toma, toma, toma De lá de meu pé Toma, toma, toma GG Faz o L, faz o L E vem ser feliz Porto seguro Faz o Porto GG Banal E só me canta aí Sai do meio Sem limites Daquele jeito A ganhar dinheiro no bolso Eu sei hoje Abdoa E só rega louco E no reflexo da lupa O bumbum da nobinha Descendo Joga tudo em cima, Porto Joga tudo em cima e diga Recoó E no atras Com as bandidas Todo mundo chapado Todo mundo do que Foi venada Foi putaria Foi menada Foi putaria E no atras Com as bandidas Todo mundo chapado Todo mundo do que Foi venada Sai do meio, tô sem freio, sem limites Aquele jeito, olha aqui, eu não posso Tô cheiroso, nave do mar Só ela é louca, e no reflexo da lupa O bumbum da novia, descendo e subindo Por abre, 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 abre Revoada com as bandeiras Todo mundo champa, todo mundo Foi verdade, foi putaria Revoada com as bandeiras Todo mundo champa, todo mundo Foi verdade, foi putaria Foi verdade, foi putaria E no reflexo da lupa, o bumbum da novia Descendo e subindo, joga a mão e subindo Revoada com as bandeiras Todo mundo champa, todo mundo Foi verdade, foi putaria Foi verdade, foi putaria Revoada com as bandeiras Todo mundo champa, todo mundo Foi putaria Foi verdade, foi putaria O bumbum da novia, o bumbum da novia Olha o barulhinho Vocês conhecem esse barulhinho? Diz também Só paro na segunda, brecha do bumbum do replay O baredão, chamando, abri, virei Começa no goti-goti A capa no toma, toma Toma, toma A capa no toma, toma Toma, toma Não lida a glaubar Não toma Toma, toma Não lida a anjo Não toma, toma Toma, toma E pode chamar a galera Hoje vai ser gela Vou dar essa idade Lei pra ela Pode avisar pro povo A gente é de novo Eu atualizei Joga a mão pra cima Agora Só paro na segunda vez já no modo refeio O paredão chamando, abri, virei Começa no goti-goti, acabado, toma, 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 toma Só paro na segunda vez já no modo refeio O paredão chamando, abri, virei Começa no goti-goti, acabado, toma, 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 toma Faz o hélio, faz o hélio, faz o hélio, faz o hélio, faz o hélio GG astral pra você, por seguro E pode chamar a galera, o paredinho vai ter gelas Começa em dose, vai pra livrar ela Pode avisar pro bando, abri, virei Começa no goti-goti, acabado, toma, 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 toma Só paro na segunda vez já no modo refeio O paredão chamando, abri, virei Começa no goti-goti, acabado, toma, 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 toma Só paro na segunda vez já no modo refeio Só paro na segunda vez já no modo refeio O paredão chamando, abri, virei Começa no goti-goti, acabado, toma, 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 toma E acabado, toma, toma E acabado, toma, toma, toma Desperfim Paixão Faz um tempo eu quero te encontrar Tomando, vem, eu tô sempre relaxa Aqui no meu sofá Desão Você sabe me excitar Teu jeito, eu mandra a caminho Deixa maluco, hoje eu quero te encontrar Tu desce, rebolando pra mim Com a mão no fogão, sem esse vestido No caminho, me deixa maluquinho Esse teu beijo é vermelho Doidinho, malícia Ai, que delícia Na boca vermelha, cereja No teto, vermelho, neão Lembrando que meia, na tela, prazer Até todo dia, toca esse som Na boca vermelha, cereja No teto, vermelho, neão Um, dois, tirando o pé no chão Quem é essa menina de vermelho? Eu fui pro baile solta, amém Ela, rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Tu vai me solta, amém Ela, rebolando até o chão Oh, 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 oh Pra mim, como um popozão E o vestido vermelho pra mim E quem choca a luzão Eu sinto o peixe tão temer E cor de malícia Ai que delícia Mas eu tô bebendo cereja Não tá de um veneno não Tem medo que nem ela tá na traseira Ali é nada e me dá nesse som Na boca que tem de cereja E o vestido vermelho Um, dois, um Quem é essa menina de vermelho Eu fui pro baile só pra ver Ela é do baile só pra ver E essa menina de vermelho No baile só pra ver Ela é do baile só pra ver Mas aqui nessa menina de vermelho Eu fui pro baile só pra ver Ela é do baile só pra ver E essa menina de vermelho No baile só pra ver Ela é do baile só pra ver Joga em cima, joga em cima Oh, 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 vermelho Oh, 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 vermelho A mulheragem do GG A bebê já tá fazendo Com a empinada louca acabecendo no veneno Com o dedinho na boca vai mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas faradinhas que eu só faço com você As faradinhas que eu só faço Oh, 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 oh E a coisa fica séria Já foi choco, choco nela Tomou choco nela Vem jogar garraba, eu vou fazer tremeria Se vai ser chocotoco nela Chocotoco nela Pera aí o chão indivídua vai, vai, vai Lentinho, lentinho, lentinho Lentinho, lentinho Eu vou fazer tremeria Se vai ser chocotoco nela Chocotoco nela Vem jogar garraba, eu vou fazer tremeria Já tá fazendo Com a empinada louca Vai crescendo no reneno Com o pé disso Eu tô vendo Eu tô vendo Tô com vontade De fazer Aquelas paradinhas que eu só passo com você As paradinhas que eu só passo Oh, minha coisa fica séria Vai ser choco-choco dela E vem jogando a rava Eu vou fazer tremer as penas Vai ser choco-choco dela E vem jogando a rava Vai no chão devagar, brega, vai, vai Oh, lente, lente, lente Vai ser lento Eu vou fazer tremer as penas Vai ser choco-choco dela E vem jogando a rava Eu vou fazer tremer as penas Vai ser choco-choco dela Vai ser choco-choco dela Vai ser choco-choco dela Choco-choco dela E vem jogando a rava Eu vou fazer tremer as penas Em nome da Vem, é Ventus Vocês querem fuleiragem ou sofrência? Ai, fuleiragem do caralho Bora, bora Galega safadinho Eu quero sentar, você de mim Vou te chamar de amor E te pedir com carinho Só pra ver você quitar, quitar No escurinho Todo pente alofado Que só de... Me chama de amor Pede com carinho Eu vou fazer tremer as penas Se não me atingido Pode ter te alorgado Pema ou sua Kathy Eu vou fazer tremer as penas Tu boca é muito O merda Você está composto Eu per shell E eu vou fazer tremer as penas Eu quero ter tremer as penas Eu vou fazer tremer as penas Quando eu ter tremer as penas E tento Eu quero sentar, eu vou fazer tremer as penas Eu vou fazer tremer as penas Eu vou fazer tremer as penas They got nothing on you, baby Nothing on you, baby They must be high Primeiro jeitinho Tempente alongado, bigordinho fininha They got nothing on you, baby Nothing on you, baby Chama de amor, pede com carinho I could be chasing, but my time would be wasted They got nothing on you, baby Nothing on you, baby Chama de amor, pede com carinho Tempente alongado, bigordinho fininha They got nothing on you, baby Nothing on you, baby Sem parar, vumbar, vumbar A pegada do jeitinho é diferente Vem sentado, gravado legal, que me najeça é maluca Vem sentado, gravado legal, que me najeça é maluca Vem sentado, gostou de com amor, vem provadando e não para Vem sentado, gostou de com amor, vem provadando e não para Sinto com o amor porque sem amor as outras cenas Sinto com o amor porque sem amor as outras cenas Vem doze não, vem doze não, vem doze não Se dá de patada, vestindo sem parar É bola gostoso assim Se dá de patada, vestindo sem parar É bola gostoso assim Vem sentando, gravando legal, que mina é senhora louca Vem sentando, gostoso com amor, vem meu botão e não para Vem sentando, gostoso com amor, vem meu botão e não para Sinto com amor, porque se amou as outras vezes Sinto com amor, porque se amou as outras vezes Vem com senta, vem com senta, vem com senta Sinta de vaca, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Sinta de vaca, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Sinta de vaca, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Sinta de vaca, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Hoje eu vou sair pra farria, tô afim de paquerar, quero fazer um love gostoso Eu tô pronto pra madrugar, meu paredão vai troar, porque papai me deu cá O novo eu, salto o ritmo, pras copinhas enlazar Louca de bala, tá pronta Tu vai jogar, pra jogar, eu disse tu vai jogar Tu vai jogar, vim dois três e nove, assim pra jogar Se caprichar, vou te ligar, de novo Tu vai jogar, vim dois três e nove, assim pra jogar Se caprichar, vou te ligar de novo Vai jogar, vai jogar, me dançou de novo E assim vai jogar, se caprichar Vou te ligar de novo Hoje eu vou sair pra farria Tô afim de paquera Quero fazer um alfim gostoso Eu tô pronto pra madrugar Meu paredão vai cruar Porque papai me deu um carro novo Eu solto o hit Das novinhas em brazar Louca de bala Tá pronta pra jogar Eu disse tu vai jogar Tu vai jogar, me dançou de novo Tu vai jogar, se caprichar Vou te ligar deince Chaba, joga Tuba, joga, me dançou de novo Riga, me dançou de novo Tu vai jogar, me dançou de novo De boa jogação É mais um ritmo, Brasil Cima gravações E vamos embora Frombar PP PP Caio e leva Levanta Joga a mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Joga E eu vou zoar e beber Colocar uma vá E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois Mas depois Mas e depois Mas e depois Bora ver o seu funinho Hoje que em carro eu vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou que amor gostou que é mais Já preparem a pasta e a geladeira Tá loucada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera dançar E a cachaça subir Fazer suzum Não tem hora pra acabar O cheiro de amor Quem tá solteiro Joga a mão em cima Tira o pé do chão E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois E depois Mas e depois Mas e depois Mas e depois Mas e depois Hoje em carro eu vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou que amor gostou que é mais Já preparem e abasteci a geladeira Na rodada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera dançar E a cachaça subir Fazer suzum Não tem hora pra acabar O cheiro de amor Joga a mão em cima Prepara Quero ouvir vocês Só depois Em cima É pra gente beber E depois Mas e depois Maravilhoso Barará Mas e depois Salve bereits Mas e depois Mas e depois Maravilhoso E depois Maligi Barará E depois Mas E depois Salve Boa E hoje é cachaça, mulher e gaia Aumenta o som que não aguenta que saia Sou gigante, sou rei da gandaia Bota esse gordo pra fora de casa Aponta pro seu amigo cordo Eu disse, eu desmatelo no meio da canela Hoje tem corno fechando a janela Morrendo de medo porque eu tô mara Coçando a cabeça, pisando na gaia É o mesmo medo que eu tenho aqui Eu disse, hoje tem corno fechando a janela Morrendo de medo porque eu tô mara E hoje é cachaça, mulher e gaia Aumenta o som que não aguenta que saia Sou gigante, sou rei da gandaia Eu disse, hoje é cachaça, mulher e gaia Aumenta o som que não aguenta que saia Sou gigante, sou rei da gandaia Morrendo de medo porque eu tô mara Bora, meu sanfoneiro Ô galera, hoje lá em casa Festa na piscina Pode chamar as primas Pode chamar as primas Que hoje tem Ponte, ponte A gelada Ponte, ponte Galerada Ponte, ponte Com as primas Ponte, ponte Na velha da piscina Ponte, ponte Ponte, ponte Ponte, ponte Ponte, ponte Ponte, ponte Ponte Ponte, ponte Ponte A mulherada Vai trazer Vodka e cerveja O gigante vai fazer Um swing pra chacoalhar Vem! Vou chacoalhar Vou chacoalhar Vou chacoalhar O copo congelou pra bebida misturar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Vou chacoalhar O copo congelou pra bebida misturar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Vou chacoalhar O copo congelou pra bebida misturar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Jove em cima, jove em cima Que hoje tem Puti, puti Pra galera Puti, puti Pra mulherada Puti, puti Com as primas Puti, puti Na venda da piscina Oh, lele, oh, lele, le La, 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 la Mulheragem do cara Le, 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 le Oi, la, la, oi, la, la As meninas vão trazer Vodka e cerveja O gigante vai fazer O swing pra chacoalhar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar Se vão gravações Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Você tá melhor Vamos lá Tá gelada Que delícia Eu gosto muito Puti, puti Tá tudo bem no frente, tá tudo bem, tá tudo bem Olha, não tinha porquê você me ligar Não tinha razão a gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá querendo Pra brincar, pra usar Eu já tava bem na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu o seu Eu já tava bem na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu o seu Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexer num coração que tá querendo Pra brincar, pra usar Eu já tava bem na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Atrás com a martelada Vambora Eu já tava bem na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu o seu Eu tô me sentindo carente Eu tô me sentindo carente Eu nunca mais tu liguei Bateu saudade da gente No quarto botando o terror Tô saudade da Fica que a malvada dá Sem pra dar mal dá Faço as minhas leões Saudade da sua voz Já me antevalo e desce Bota, vai! Bota, vai! Bota, vai! Ai, 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 ai Eu gosto quando você lembra Com essa cara de marrenta No mundo que você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa Pra gente queira pode mais Ai, 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 ai Eu gosto quando você se faz Com essa cara de... Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa Eu tô me sentindo carente E aí, ai, 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 ai E aí, ai, 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 Cai a madrugada há tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão Vejo nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama E o desejo de poder de novo te encontrar Faz ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Na pegada do gigante é melhor ainda Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me move em teus braços Só você que não vê que a falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Me ajude a viver Me ajude a viver Eu te juro Tá difícil te esquecer Eu te juro Tá difícil te esquecer E essa vocês lembram Só pra ressaltar essa festa incrível Que é o nosso São João do Nordeste Fora! Por esse amor Faço mil loucuras se você quiser E sigo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego a minha vida Todas as suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento vindo a volta Por qualquer parada Uou, uou, uou Toca a mão no fogo Por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Beijo entre os olhos Ao tocar meu corpo Uou, uou, uou Amo você Eu amo você Jogue em cima, Paula Força Você tem carta branca nesse meu coração Estou de corpo e alma entregue em suas mãos E ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Eu amo você, estou de corpo e alma entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém do mundo vai te chamar assim É tanto amor que esqueço até de mim Toca a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você, ninguém divulgações Vejo entre os olhos ao tocar meu corpo Amo você, eu amo você Você tem que andar branca nesse meu coração Estou de corpo e alma entregue em suas mãos Que ninguém do mundo vai te chamar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem que andar branca nesse meu coração Eu amo você, estou de corpo e alma entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém do mundo vai te chamar assim É tanto amor que esqueço até de mim Fala, Alfonso, galera de Aracaju que tá aí também Bora A noite passa devagar E eu aqui deitado só No tic tac do relógio O seu Ai, que coisa linda Eu preciso das vozes de vocês Me ajudem, vai Gostaria de saber aonde você está Hoje à noite Você não vai acabar Sozinha Sozinha Vai, Silvana, salta a voz pra nós Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei até de conhecer E agora você me estive sozinha Como deixá-nos sozinha Mais um, seu, dois Junta, seu, dois Como deixá-nos sozinha Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lábios Beijar, amar você Dormi com você hoje à noite Desculpa, Adial Mas o segredo ainda está comigo O meu amor por você é demais A melhor das menores, siga Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei até de conhecer E agora você me estive sozinha Como deixá-nos sozinha Como deixá-nos sozinha Eu nunca me cortei até de conhecer Eu nunca me cortei até de conhecer Como deixá-nos sozinha Como deixá-nos sozinha Como deixá-nos sozinha Você não sabe o quanto eu quis Dormi com você hoje Só essa noite Só essa noite Só essa noite Mais uma do Gigante Rogerinho e Kevinho Vocês podem cantar comigo de novo E quando você vai embora Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito ortejão Se envolve, nega e não para Não para Vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito que a gente não vai E vem, rebola, vem Rebola, vem Eu vou te pegar Daquele jeito que tu gosta E vem, rebola, vem Rebola Eu vou te pegar Daquele jeito que tu gosta Digo é só você Não sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar com a Digo é só você Que tem meu coração Vem me dar tesão devagar E a tia é só você, sabe enrolar Fazer qualquer um se apaixonar E a tia é só você, vem meu coração Vem me dar visão devagar Quem tá cursindo o show do gigante faz o ar aí Jairinho, é o Santana, é só o começo, vamos lá Devagar, devagar Se você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa me ouvir Ficar mais um segundo só pra gente entrar Da primeira posição, da maior feijão De pobre nega ali não para Antes eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito Que a gente isso é nada Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Que eu vou te pegar daquele jeito Então gatinho é só você, sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar O gatinho é só você, que tem meu coração Vem me dar visão devagar O gatinho é só você, sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar O gatinho é só você, que tem meu coração Vem me dar visão devagar Vem, rebola, vem, rebola Vem, rebola, vem, rebola O gatinho é só você, que tem meu coração Vem, rebola, vem, rebola, vem, rebola, vem, rebola Tô mal, vou desligar porque eu não tô legal Amanhã cedo eu te ligo aí, porque agora eu vou dormir Vou dormir por uma neuma, os raudas já tão na porta Vai ter como te focar, vai ter como te focar Vou dormir por uma neuma, os raudas já tão na porta Vai ter como te focar, vai ter como te focar Em cima, eu tô perdido na madrugada Eu tô na rua, mas a luta eu tô em casa Eu tô na putaria, na ré, voada pesada Ela me ligando, eu recusando a chamada Eu tô perdido na madrugada Eu tô na rua, mas a luta eu tô em casa Eu tô na putaria, na ré, voada pesada Ela me ligando, eu recusando a chamada Vai ter como te focar, vai ter como te focar É uma zaga de gênese pra bater no lugar Alô, amor, tô mal Vou desligar porque eu não tô legal Amanhã cedo eu te ligo aí, porque agora eu vou dormir Vou dormir por uma neuma, os raudas já tão na porta Vai ter como te focar, vai ter como te focar Vou dormir por uma neuma, os raudas já tão na porta Vai ter como te focar, vai ter como te focar Joga a mão em cima e diz Eu tô perdido na madrugada Eu tô na rua, mas a luta eu tô em casa Eu tô na putaria, na ré, voada pesada Ela me ligando, eu recusando a chamada Eu tô perdido na madrugada Eu tô na rua, mas a luta eu tô em casa Eu tô na putaria, na ré, voada pesada Ela me ligando, eu recusando a chamada Diz, eu tô perdido na madrugada Eu tô na rua, mas só no que eu tô em casa Tô toda a putaria da rua, tá pesada Ela me ligando, eu recusando a chamar de pai Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí